A CIDADE NO BRASIL Mamãe da sacanagem realizando o desejo Tô cheia de tesão, pode brotar, mas vem sem mato Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Me pede que eu boto, eu boto, eu boto com jeitinho Ela gosta da minha pegada só porque eu sou novinho Ela não quer amor, me pede sem carinho Então volta a tapa na raba e machuca só um pouquinho Me pede que eu boto, eu boto, eu boto com jeitinho Ela gosta da minha pegada só porque eu sou novinho Ela não quer amor, me pede sem carinho Então volta a tapa na raba e machuca só um pouquinho Mamãe da sacanagem realizando o desejo Tô cheia de tesão, pode brotar, mas vem sem mato Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Chivo a mão do xereca pra dar peço em nome Meu parceiro Tiago é o Dias Barbera e o Dias Barbera e o Dias Barbera Tchau! 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 Tchau!